Fluminense e Campinense já estavam classificados. O jogo, que foi o último da fase de grupos, valia a primeira posição. E como o Flu estava em casa e vinha de quatro goleadas, o torcedor estava bem confiante. O mando de campo dele tem que vencer. O meu placar é 2x0. Não precisa mais do que isso. O Fluminense, com certeza, é 2x0 e o Fluminense em primeiro lugar do grupo. Um tempo bem pegado. Na cidade, pode até estar faltando combustível, mas em campo tinha gás de sobra. Debaixo de chuva, os dois destravaram uma verdadeira batalha. E foi em meio a tantas faltas que o Flu conseguiu chegar. Rodolfo mandou uma bomba para o gol. No segundo tempo, quem aproveitou foi o Campinense. Bola na medida. A partida seguiu com muitas faltas, cartões e expulsões. Do lado rubro-negro, o Fábio Leite foi expulso depois dessa entrada no Diego Aragão. Do lado tricolor, quem levou o vermelho foi o Rodolfo. Já 31 minutos, na pressão, o Jefferson até tinha feito um milagre, mas o Eduardo colocou para dentro e fez o gol de empate. Fluminense 1, Campinense também 1. Eu estou muito feliz, a equipe toda está de parabéns por a doação. Enfim, todo mundo está de parabéns. Um jogo muito difícil contra o Campinense. Agora é descansar porque estamos classificados e vamos esperar o próximo adversário. Com o resultado de 1 a 1, o Fluminense terminou essa fase de grupos da Série D na segunda posição. Com isso, o time avança para a fase mata-mata, mas vai decidir o confronto jogando fora de casa. Pois é, agora a gente vai direto ao Estado.